Galera, seguinte, até vou virar o boneco aqui porque hoje o bagulho vai ser tenso, mano Resgatei o Franelinha ali e pensei, mano, em voltar lá na ilha dos estilingueiros que eu falei pra vocês, né Onde, vou botar um trechinho do vídeo passado aí que o pescador pirou comigo, mano De eu ter pegado o barquinho dele e atravessado a ilha Hoje a gente tá voltando lá com o Franelinha E a missão é o seguinte, Franelinha, a gente filmar os pescadores escondidos, mano Mano, vai ser tenso porque o bagulho lá, nós não conhecemos muito o lugar Então o que vamos fazer? Você vai na frente Eu vou atrás filmando Vamos explorar a ilha inteira hoje, não vai ser só o começo Porque aquele dia que eu fui não deu pra explorar tipo a ilha inteira Porque, mano, o pescador me pegou logo na primeira curva que tem assim, né, do rio Então não deu pra explorar muito, mano Então vou acompanhando o vídeo aí, se Deus quiser vai dar tudo certo, né Como eu sempre falo aí Deixa o likezinho pra fortalecer, já se inscreve no canal aí A gente tá numa meta de 200 mil inscritos aí Tamo quase pertão, mano, pra bater Se Deus quiser, mês que vem ainda vai... É, mês que vem porque esse mês já tá na metade, né Mês que vem ainda vai bater essa meta aí Então... Ah, refluxo! Vamos dar ele aqui O Franelinha tá tudo cadelinha já hoje aqui, ó, de volta Era pra eu pegar ele ali, o meio-dia ele atrasou Ai, três horas da tarde Eu, três horas, né, mano Tenho o maior cuidado, mano Porque lá não é brincadeira não, mano Os pescadores sabem Querendo não, é um território diferente, né Não, mano, você mexeu com o pescador, sabe, né Que foda, né Os caras são doidos, né Já tamo na trilha aqui, ó, galera Só que é o seguinte, ô Franelinha Temos que ir fazer silêncio nessa trilha Porque como nós vamos cruzar ali Na onde começa tudo Nossa, vai lá, vai, vai, vai Não podemos ficar moscando demais também É outra coisa Parece que o rio tá bem cheio, mano Tá sentindo o cheiro desse peixe? Olha aí, começa já Dá uma sondada daqui, ó Olha o tamanho da trilha, galera Vai lá pro fundo Mano, tá cheio, né Caraca, vê se enxerga a gente lá do outro lado Casinha? É, tem várias casinhas Pra ele ficar sentado É lá que nós vai ir, mano Vamos tentar atravessar lá, vai Vamos pegar a trilha Vamos ver se nós achamos o barquinho do pescador Se nós achar Ei, mas toma muito cuidado, mano Se aquele cara pegar eu aqui de volta O pescador Aí nós tá pegos, mano Olha só como é que tá o rio Galera, a gente já tá na trilha, né A ilha que eu falo pra vocês Aquela outra lá Lá do outro lado tem outro rio Tipo, é um rio, mas é uma ilha, né Não sei como explicar Franelinha Toma cuidado, mano E a gente invadiu aqui de novo, galera Só que eu falei pra vocês Que eu ia voltar aqui Eu acho que no último vídeo Porém, aqui é bem arriscado, mano A gente voltar Porque você arruma uma briga com o pescador, mano A pior coisa que tem Tem cadeira livre Não, mas essas cadeiras já tinha aí Quando eu vi, hein Daí, tipo, a gente não quer avacalhar com os caras Tudo, mas a gente quer explorar o lugar, mano Então, isso aí que acontece Caraca, esse barco que eu peguei, mano Ei, mas olha bem pra ver se não tem gente, velho Olha, o rio tá bem cheio Será que não ia vai lá pra frente? Ou vamos pegar esse barquinho aqui de novo Mano, eu já peguei Não, não fui, não explorei muito O pescador atropelou, eu daqui Então, acho melhor não Ainda uma explorada primeiro Não, mas eu não quero ir muito pra lá Eu sou mais nós pegar esse barquinho Atravessar na ilha Esconder o barco E mais ir com bastante cuidado Eu também concordo Vamos fazer isso? Vamos, vamos fazer isso, vai Nossa, não dá Só que esse barco é foda, né? É o mesmo barquinho, mano Que eu peguei no vídeo Nossa, olha Vê se tá amarrado a corda Acho que não pode Ué Não, tem que tá, mano A corda dele tá amarrada na árvore Não pode, senão a maré já tinha levado Tá solto o bagulho Não tem um banco aí Última vez que eu vi que tinha um banco Olha aquele banquinho lá Qual banco? Tem um banquinho lá, viado Não, foda-se, vamos sim Mas tem banco aí Eu quero ir sentado ali Então, peraí Você vai na onde? Então, espera aí Deixa eu pegar lá Deixa eu sentar ali Você vai lá pegar Vai lá Eu vou lá pegar a cadeira Cadeira? Cadeira? Vai, 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 viado Vai acabar tombando Isso, afundando o barco dos caras Tem que cuidar Nós estamos fazendo muito barulho Nós é uns merda mesmo Fazer missão assim Ó, já atolei o pé na água Aqui Vamos, franelinho Tá agarrado numa árvore aqui, galera Nossa, começou o vento a forte Vai Eu acho que eu vou lá Vou pregar aí Cuidado Não, eu tô vendo, tô vendo Vem Eu acho que eu vou deixar meu celular no carro, velho Bota que nem eu aqui, ó Não, no calção Vai se eu cair dentro da água, velho Ah, se cair, ferrou, mano Se cair, eu não quero esconder aí É muito longe, mano Vai Esconde no matinho, hein Pô, bota assim mesmo, todas Pô, bota aí embaixo Bota assim, esconde no mato Nossa, franelinha Não pode tombar esse barco Que Deus livre Eu vou sentar aqui, ó Se tombar Vai, pega a corda aí, animal Vai Tá, eu vou aí, então Também, tu tem que botar essa cadeirona aí, mano Ei, não é bom, acho, essa cadeirona Pera aí, pera aí Não tem um banquinho menor? Olha aí, ó Fica no meio, homem Equilibra o peso Você tá fazendo cagada Deu cagada Vê, vê se tá equilibrado Não vá se desesperar Porque senão nós caímos na água com tudo Olha, tenta Eu vou tirar a água aqui um pouquinho Pô, como é que não vai remar? Tem um... Cadê o remo? Tinha um remo? Mano, vai ver se acha um remo É verdade, não tem remo aqui essa porra Segura aí Não, eu vou ter que sair daqui Vamos ter que procurar, eu acho Vai ali ver se acha um remo ali Vai, vai, vai Nossa, nós estamos fazendo muito tendel aqui já Puta merda Pra acabar mesmo Ô, ué, ué Tem um barulho vindo aqui, velho Ei, toma cuidado Tenta achar um remo E um banquinho menor Puxa a corda ali pra mim, Fernando Parece que tá vindo alguém aqui, família Ai, ai, ai Se for aquele pescador ali Do último vídeo Que ele me pegou ali Me tocou dali Mano do céu Aí, ferrou Não, esse não adianta Mas precisa de um remo, velho Porra, e agora vamos remar com o quê? Agora, ó, olhando na ilha lá do outro lado Não tem ninguém daqui Mas não dá pra arriscar também, né? Se liga só o remo que a gente achou, galera Vamos lá, Fernando Ei, será que... Ai, ai Porque se nós cair na água aqui Nós tá com o celular e tudo É, nós tá... É dois gordão num barco, né? Vai, velho, mano Pera aí Corra aí Nossa, tá alto aqui o rio Eu vou descer disso daqui pra empurrar Não, não precisa Já tá saindo aí, ó Foi Aí sim Mano, vai, vai, vai Perto, se você quebrar esses remos Nós vai descer lá pra baixo do rio E não vai conseguir voltar, mano Ei, sobe lá pra cima Vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu Mano, não tô confiante nesse remos De vez de ter quebrado um pedaço É, esse aqui é aquelas... É, casca de coco, né? De coqueiro, ó Não, tá remando ao contrário, ó É pra cá, ó A verdade é pra cá Pô, essa aqui tá puxando, mano Tá puxando bem Galera, a gente tá visitando um... Como é que se fala? Trapiche? Trapiche? Lá na frente Então vamos lá nele primeiro Não vamos entrar direto na ilha dos caras ali Porque vai que isso... Tem gente ali Daí dá ruim Mano, eu tô vendo um bicho na água Lá na frente lá Pô, você virou o barco, viado Já fez cagada Vai vir o barco ali pra cima, mano? Calma lá, homem Vai Não pode forçar demais, mano Tem que saber controlar a força Senão você vai arrebentar Tem que quebrar meu rim A gente não vai atravessar O pescador Ele me barrou naquela ilha ali, ó Eu não vou atravessar lá agora Direto Porque vai que... Vamos dar um giro em torno da ilha, né? Vamos naquele trapiche ali Ver o que tem ali Mano, tem uma câmera lá Falei pra você Meu, tem uma câmera, galera Bem no meio do mato ali, ó, em cima Não sei como que pode ter câmera Na ilha dessa Mano, segura a câmera aqui pra mim Eu vou tentar filmar lá pra cima Vou parar ali pra galera ver Esse remo meu O meu remo quase foi Botei Deixa ele no meio Se cair esse aqui Começa a ter uma precisão Esse aqui tá bem firme Mas tem que saber remar Não pode, tipo... Vem lá, família Vem ver se consegue mostrar pra galera Vem lá, ó Não é? É uma câmera mesmo, mano? Duas câmeras? Duas, né? É uma lá e outra lá, ó Vai aparecer na câmera Aham Depois a gente desce de volta E vamos atravessar a ilha Daí vai ser o bagulho tenso Então temos que cuidar bastante Bora? Sabe se cuidar, né? Sim, sim Vamos agarar ali ou vai pra cá? Ah, bota aí mesmo, mano Já era Só amarra... Não amarra Só bota a argola aí e já era Puxa, puxa Puxa o barco Isso, não deixa Vai, vai, já pula lá Vai, caralho Nós estamos dando muita bobeira Nossa, chegamos aqui, galera Olha só o tamanho do trapiche Trapiche E aí não podemos fazer muito barulho, mano Será que tem... Se tem uma câmera lá, tem mais também Caralho, tem uma câmera bem na entrada ali, mano Olha lá, ó Tem uma câmera bem na reta lá, ó Caraca, mano Será que é uma mansão? Não sei, eu entro, talvez Câmera da GoPro eu entre Tem, tem moral? Eu quero Mas e se... Você vai entrar até onde? Eu vou entrar até onde, né? Sério? Claro E se te filmarem? Vai, então Vamos ver se ele vai conseguir passar esse teste Galera, eu vou dar a câmera pra ele Ele vai entrar até onde, né? Qualquer coisa você pega e vem, mano Você vê que o bicho pega Eu vou ficar à espreita Segura, deixa, espera E tira o meu boné aí Vou tirar aqui, galera Vamos ver Vamos esperar ele lá Só que vai ter uma câmera ali Que vai pegar de frente com ele Então pode ser que dê ruim, mano Tá? A família, a nossa mente veio aí pra nós Abaixar aqui Ó Tem uma câmera bem lá, família Ó Matão aqui A câmera ali, ó Peraí que eu vou De cabeça abaixo aqui Pra câmera não pegar nós Se a gente não enxergar Tem uma câmera bem lá, né? Ó Tem uma sirine ali, família Deus é mais Deixe de mato Até aqui tem um bagulho Ó Negócio Matão pra cá E mato pra cá Ó Tem mais nada É uma empresa Família O bagulho é de rico Caralho Família Chegamos num condomínio De rico Ó Aqui, ó É um condomínio, ó Uma câmera aqui, ó De segurança É um condomínio Ó Portão não tá detecutado Lá é um Mustang E ele é um Fusca E essas casas top, família Será que esse portão abre? Apertei no interfone É um condomínio Um condomínio de rico Sério? Você apertou no interfone É um condomínio de rico Não, tu não apertou no interfone Apertei Tá, vamos pra ilha Ninguém saiu? Nossa senhora Não, pega aqui a câmera É um condomínio de rico Caralho A casa que dava de frente pra ele Tinha um Mustang Sério? Tá zoando Olha a minha filmagem Depois eu vou ver, mano Eu tô curioso Galera, a gente vai atravessar lá na ilha agora A ilha que eu falo é aquela ali, ó Nós estamos num condomínio aqui de rico E aqui é a ilha, mano Ela é a ilha porque ali ela fecha também É? Então, aham Mas é doido o bagulho Só tô com medo de pescador, mano Talvez aqui não seja dos pescadores Seja esse lado aqui Ou seja dos pescadores também Vai saber Não sei, mano Talvez, sei lá Bom, não quero arriscar, mano Eu vou Vamos sair daqui, mano Você apertou mesmo? Tem que ir, cara Vai, vai, vai Pula aí Pula aí Vai pé Puxa Puxa aí Mano, tá enchendo de água aqui o barco Puxa Tirar um pouco a água aqui Eu acho que esse Esse foi o que já é pra isso Tirar a água aqui, ó Esse eu vou entrar, mano, contigo Só que tá ruim de remar aqui Ah, nós vamos entrar com o barco lá dentro Será que ele não vai muito até lá, né? Não, ele vai Aí Caralho, velho Entrou Ó, viado Dá pra não quebrar o barco Vai, amarra aí, mano Nossa, amarra aqui no deck mesmo Tá quebrado Galera, tamo invadindo mais um deck Vai, amarra aí Esse aqui é foda, mano Esse aqui parece que é melhor Porque não tem câmera E Mas é que é aquele esquema Não dá pra falar muito alto Pode ter gente, mano Acaba complicando pra nós A não ser que tenha câmera no mato aqui Pô, Fredenha Vem, rápido Pô, não amarra muito, velho Amarra rapidão Mas não amarra muito Senão não dá pra desamarrar Só faz um lacinho Não vai sair daí Caraca, mano Franelinha enrola demais A gente saiu aqui atrás Eu acho que é atrás da mansão Nossa Atrás da mansão, galera Parece que tem um campo aqui De futebol Um negócio assim Bem doido Meu Deus Olha que loucura E o foda aqui O lugar já A gente viu que tem câmera Cara, olha só A Franelinha foi lá O desgraça Esse piai desgraça Ô, eu não vou muito lá, mano Tá muito no limpo Olha só, galera Tem uma câmera lá Porque tem umas mansão ali Ah, tá brincando Sério? Tá fazendo a ronda, eu acho Caraca Nossa, tem que cuidar desse pau Vai, já empurra o barco Já empurra o barco Vai, vai, Franelinha Já empurra o barco, cara Por isso que eu falei pra você não amarrar Vai, vai, vai Não quebra o rimo Vai, você empurra o barco Vai, vai Tá, merda Vai Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, pega com as duas mãos E empurra pra trás Vamos pra Franelinha Vamos Fazendo a ronda Cuidado Ai, meu Deus Vamos bater no posto aqui Não, não vai Passou, passou, passou Caraca, mano Ele quase me viu Eu vou encerrar esse vídeo por aí, galera Pra não ficar muito longo E vou continuar gravando aqui pra vocês Então aguardem os próximos vídeos Pra ver se a gente consegue chegar na ilha ali com segurança Achar um... Explorar, né Vamos ver o que realmente dá pra gente tirar dessa ilha ali Então eu vou ficando por aí, né Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal aí Meu Instagram Eu sempre deixo na descrição lá Eu tô atualizando vocês em tempo real Fechou, família? É nóis Valeu, até o próximo vídeo Fui Tchau